O Ministério da Justiça e Segurança Pública vai expandir o Programa Celular Seguro com a implantação do Protocolo Nacional de Recuperação de Celulares. A ideia é oferecer mais segurança aos cidadãos. Esse protocolo deverá ser elaborado nos próximos dias por um grupo de trabalho instalado nesta quinta-feira e será formado por representantes dos governos federal e estaduais. Experiências bem-sucedidas do governo do Piauí em ações de recuperação de aparelhos roubados serão aproveitadas. É um protocolo de recuperação de celulares, uma medida inteligente que parece singela, mas que é inteligente em primeiro lugar e que nos foi gentilmente compartilhada e que se transforma dentro do espírito do SUSP numa política nacional muito importante, complementando as políticas do Ministério da Justiça, deste governo, do celular seguro. É um passo importante no sentido de fortalecer a segurança do cidadão comum, porque o celular hoje é um meio de comunicação importantíssimo. Hoje, quem sai sem celular parece que saiu sem uma parte de sua roupa, ou sem um braço, sem uma perna, portanto, esta é uma experiência importantíssima que nós vamos agora, com muito respeito, muita humildade, aproveitar e tentar disseminar no Brasil como um todo. O Programa Celular Seguro do Ministério da Justiça e Segurança Pública funciona por meio de um aplicativo que utiliza uma tecnologia para comunicar o crime e, ao mesmo tempo, acionar bloqueios de contas e APPs de instituições financeiras e do próprio chip do aparelho. E isso dificulta a ação de golpistas que roubam celulares em busca de acesso a PIX e funções de crédito. Para registrar o aparelho no Programa Celular Seguro, é preciso estar cadastrado no gov.br. Aí depois é só baixar o aplicativo e seguir os passos.